O atendimento exclusivo para o sistema prisional acessibiliza a retirada de documentos como RG, CPF, título de eleitor, certidão de casamento, carteira de trabalho, alistamento militar, certidão de nascimento e cartão SUS. O projeto registrar é liderado pela Secretaria Estadual de Justiça. É uma ação de cidadania. Hoje, no Brasil e em todos os países do mundo, o cidadão prova que é ele mesmo através de documentos. E aqui nós vamos ter essa parceria importante com todos os órgãos da justiça, a própria justiça itinerante, com o INSS, com o Sistema Único de Saúde através do cartão SUS, com os cartórios, através dos registros de nascimento, também com o Instituto de Identificação, enfim, com todos os órgãos parceiros, apoiando essa iniciativa e levando cidadania para o sistema penitenciário. Para a direção de humanização da SEJUS, a garantia dos documentos aos encarcerados é uma forma de promover a ressocialização e garantir direitos fundamentais. Nós temos hoje no sistema detentos que não têm nenhum documento. Então, não existe do ponto de vista da cidadania. Ele não tem direito a obter, por exemplo, um atendimento no SUS, porque não tem cartão do SUS. Ele, às vezes, não tem direito ao Bolsa Família, porque não tem identidade, não tem registro de nascimento, não tem outra documentação com ele. Então, o que nós estamos iniciando aqui, na Secretaria de Justiça, com a orientação do governador Wellington Dias e do secretário Daniel, é que a gente avance no sentido de garantir a cidadania a essas pessoas que estão privadas de liberdade. A meta é atender 2 mil internos de todo o sistema prisional do Piauí.